E estas são as principais notícias do Universo da Cultura Pop desta semana. Mad Max foi considerado por 493 críticos da Federation of Film Critics como o melhor filme do ano até agora. Ainda assim acho que ele não vai entrar na lista principal do Oscar, só em categorias técnicas, efeitos especiais, som, essas coisas. Infelizmente. E parece que a China vai salvar Exterminador do Futuro Gênesis, um filme que custou 155 milhões de dólares, fez 89 milhões de dólares nos Estados Unidos e pouco mais de 300 milhões de dólares no resto do mundo, não foi considerado um sucesso a ponto dos produtores ficarem na dúvida se valeria mesmo a pena fazer uma nova continuação. Mas chegou a China e o filme fez 27 milhões de dólares já no final de semana de estreia, a mesma bilheteria dos Estados Unidos. O mercado chinês até pouco tempo era desconsiderado, já que o governo chinês sempre controlou a exibição dos filmes a ponto de Star Wars, o primeiro, só ter sido exibido nos cinemas chineses em junho de 2015. Se abusar muito os chineses vão salvar até Pixels, aquela merda de filme que tem investimento de uma produtora chinesa. Pelo amor de Deus. E a atriz Mila Jovovich colocou no Instagram dela algumas fotos de Resident Evil, o capítulo final. Se é mesmo o capítulo final eu não sei, já até achei que tinha acabado essa porra. E a Senhora Coração de Pedra poderá aparecer na sexta temporada de Game of Thrones. Pra quem não sabe... A Senhora Coração de Pedra é ninguém menos que Catelyn Stark, a mãe dos Starks, que foi assassinada no Casamento Vermelho e que volta dos mortos em busca de vingança, ou alguma coisa assim. E a teoria da internet que Jon Snow é filho de um Stark com o Targaryen parece que está tomando forma nessa nova temporada. É, a sexta temporada de Game of Thrones promete. Uns especialistas fizeram umas contas malucas e chegaram a estimativa de que Star Wars vai lucrar em 2016 cerca de 5 bilhões de dólares, só em 2016, com bilheterias, bonecos, quadrinhos, blu-rays e outras quinquilharias que os fãs adoram. As previsões incluem que Star Wars O Despertar da Força vai render 615 milhões de dólares nas bilheterias apenas no final de semana de estreia, e que o filme vai atingir 1 bilhão e meio de dólares no total. Todo mundo sabe que Star Wars é uma máquina de fazer dinheiro, então acho que esses números não são tão difíceis de prever assim. E saiu o segundo trailer da nova temporada de Gotham Rise of the Villains, que mostra vários vilões novos e velhos do universo do Batman. James Gordon vai ter muito trabalho nessa temporada, Pinguim, Charada, Coringa, Tigresa, Mulher Gato, Duas Caras e mais um monte de vilões que eu não sei quem é porque eu não acompanho a série. A nova temporada de Gotham vai estrear no dia 21 de setembro de 2015. E aí fanboys que acompanham a série Gotham, vocês estão ansiosos por essa temporada? Deixe a sua opinião nos comentários e visite aí na SFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Então, aproveite e assista aos outros vídeos do canal. E os filmes mais pirateados da semana passada foram Os Vingadores A Era de Ultron, Mad Max Estrada da Fúria, Terremoto A Falha de San Andreas. E a sci-fi continua a me surpreender. Renovou as péssimas séries Dark Matter e Kill Joys. A primeira vai ganhar 13 novos episódios e a segunda vai ganhar 10 novos episódios. E, pra finalizar, Under the Dome finalmente foi cancelada.